olá 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 quem esquece e foca é salário que aqui é morar uma semana com essa semana, quem sabe um mês pra buscar a ficha ou se novo fala galera, meu nome é Caminhos quer ficar aqui no sininho hoje se chama mais um bicho é a única coisa que eu aceito pra cafar com permisso na galera quem cafar, com permisso é, eu vou morcar essa com meu cafar com que é uma opção, né como sabe que meu cafar com sequer é uma opção então já vamos começar aqui vocês provavelmente já sabem como funciona esse único choco enquanto já vamos lá que foi bom, hein piquechão pique, pique, pique ei, camíacos franque, mas não franque nem preciso falar, né olha aqui isso, velho não, aqui que passei um ano aqui, não, é com química porque ele é caraíca rapaz aqui com a holoca vou acompanhar com o fancarte bem quer eu ficar mais saindo magro aí, né porque é pra cá fácil difícil o que que é minha ação galera, eu vou fazer o filme o simi aqui eu sofoco com vocês pra esse super, hiper, mega fixo e qual, galera esse foi o simi simi muito boa ou foi eu aqui mais ou menos é que escada eu fiquei com o simi muito só com a escada aí porque sou nosso foco ou porque sei desse e compor esse para a nossa passagem eu vou mostrar eu sofoco o que eu acabei galera esse foi esse caco que é só sério para mim vou falar que fez o school e convite os cacões que teve para comer esse cuco ou os que esse miluco esfoguem é um amarelo para casa ou quem quer caco miluco esquece sonk que não compra nós ou quem quer um miluco esse caco eu não sei falar o nome eu vou cacão amarelo mas só que eu pôs quem quer um miluco esquece miluco que eu pôs ele ele fez um call eu vou cacão amarelo eu sei quem quer cinco o correla hoje ensino aqui que eu não copo com o único para te ensinar se um caco mais se maia se se bem eu sei que caco nem sei mais o que eu vou falar e para lá foi para mas uma para mas uma vocês concordaram com esse caco rico com esse choco espero que sim que eu vou cacão amarelo o milagre aconteceu o cara que não finge um sofreral que não tem coisa química e eu ganhei mano só ver os gols eu abriu para cá e pensou assim mesmo eu abriu para cá que é só aqui um gol aí o assate um gol um unis um gol e o correrão um gol vem cacaca que eu fiquei agora hein vamos esperar mais uma e eu falo esse caco para vocês é doido olha o que eu pus para cá porque eu fui para o para o camassão e eu saí aqui agora olha gol gol é velho ai é para o pé que é isso essa aqui chocasiaco olha isso que eles fazem que isso é que faz puxa olha isso ele abriu para cá aí vem foi cá que abriu para nós para cá para nós olha aqui pin 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 sei lá eu fui o caco amarelo e um foi fanaco ai amarelo 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 coxa amarelo febrelo amarelo coxa amarelo e com o febrelo que choco que choco é a piciar eu sacanei piciar mano eu não vou cavar você eu não vou cavar a piciar eu não sei o que vocês querem cara eu não vou cavar eu vou mostrar aqui para vocês o sim aqui para o seu copé com o recefo copé com o sim e para o sim e para o sim eu vou fazer para vocês bom nossa mas nem nem tem como velho nossa tem que precar para esse munic ah vamos acho que eu vou precar o coprão hein não não vou precar o copo aqui que é fechão hein aqui em mim velho mas eu não sei aqui esse cara é péssica química nesse jogo o que é mais pocante é química eu sei desculpa isso aqui para copiar como usar ela vai sacar muito a química para nós vamos esse cara aqui usa esse química eu acho eu acho que eu cheque me olha esse cara nosso time é praticamente real aqui e alguns outros times melhor real aqui já foi com 6 essa aqui olha olha por isso mano oh como que eu falo por vocês velho que caif aqui nós temos café no papel velho ronaco eles que estamos falando esse aqui quem que ser o melhor é o maqui com a escola amigos esse aqui quem que ser o melhor é o maqui com a escola eu vou marcar aqui as explicações e foco com vocês quer falar canal mas ouça sim vai ouça sim não ouça explicações ouça as explicações aí mete mano mete como que se como que me faz esse gol ou não com só se cavando eu fazia que eu caia só se cavando jogava uns abrilhantes pecs e outras não vai chocar outras não vai só chocar esse chão não vai só tocar aqui com a cadeira o que é isso vai que é isso vai que é isso vai que é isso vai que é isso mano falei como que a sua voz só se cavando porque minha parede véi 1 milhão de coco eu acho que eu vou ficar em cadeira já que eu fico vocês que vão que se fiz vocês que vão que se não comer caro em eu fico ou não vai acanar esse negro e abrir mais pecs eu acho que eu vou ficar em que ele é isso que eu posso ficar em que é isso que eu vou ficar em que eu vou ficar em que é isso vamos que são mais mil porque eu quero que essa mexime assim porque canco gente vai e vai e vai me ensinar quem que é que é isso vai ser o primeiro lá para o nosso time E eu ensino a escanar esse dinheiro, acho que é uma espécie, é pra lá venha eles de novo. Mas eu não encontro os cafones, que aí foi o cacaco. É, os cacos sonicos, isso nem que eu fico é esse cara. Ok, mas o dinheiro pode dar conta, né? Ah, só sei lá. Qual que eu ensino? Vendo cores? Mas fica só boa, hein? Então só que nós vem, que é o que é por mim. E que é o sócio, vamos começar a nossa pícola suprema. Aqui, já vamos a piscar aqui, que nós não queremos nada. Vai ser puto! Yeah! Yeah! Mua! Vamos lá ver uma cocada aí. Opa! Vou ser a piscina de bag. Eu acho que esse cara, eu não vou precisar que ele brinca. Pum, 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 meu Deus. Eu não sei o que é por mim. E aqui é uma química boa com eles. Olha, eu comprei aqui uma cocada só com aqueles povos que eu pequeno. Mas é aqui com a galera, é aqui que vem. É aqui que vem os melhores cocadas. É aqui que vem. Uuuuh! 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 Essa é a composição no seu GQM. Mas, mano... Você quer ver que eu choquei só o calcão fora? É! Que é isso? Eu choquei nada, ó. Que é isso? Eu choquei nada, véi! Eu choquei esse cara! Que é isso? Eu choquei nada, véi! Não, não, isso aqui é Naka. Hum, isso aqui é Chaka Coins. Não. O outro aqui é Packs Especiais. Que aqui, que vai que é Kakao Kakao. Weeper Mega Packs. Ele é Kuspoins, hein? Usa uma caixa pau aqui, eu falo com vocês. Pensei a paz e essa última pack. Tá bom, né? Opa, um milhão, pô. Aí nós fez. Nós fez para o foco do melhor. Eu pensei, ó. Quasei nessa que eu descocairia, velho. Eu acho que vai ser um último pack. Um último pack, galera. Um último pack. 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 Vamos procurar o impulso que se peguem, olha o campeão que você fez, olha o impulso que se peguem Apeque Que mundo que você, que é que eu passei o que você fez com a cor que eu passei Poder, já passei o neumar aqui, olha E os animais são aqui na incapacidade É que isso é franco, né? Vê que uns... Malpões aqui, né? Isso aqui Não Eu acho que aqueles são os melhores pecs pra ter aqui Oxi 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 E eu te peguei aqui que é malcado Me encanei Me encanei Me encanei Eu paquei a caramba Oxi Oxi Olha o que isso? Eu acho que eles me encanei É Eu sempre confio Cala a ver Opa, o que é mais peça aqui? Não Vento 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 Poe Para quem tem aquilo que é penado Vamos saber esse peck que foi ele que nos deu o que punhinho Caraca, chapão mano, chapão véi Ah véi, jimmy usa xaposixão ou o pusquez? Ah nem usa xapos enquanto vc é o pusquez não O time só colocou com a mesa Capicaclo pra posição que eu uso. Que eu saíra. Peguei a ação e disse que os puskers no time. Eu superei que o pusker quer essa posição e a boa posição é. Mas acho que quem ou que os puskers choca as posições. Opa, um pofite? Um pofite fino? Um pofite? Um pofite? Um pofite? Um pofite que eu pensei coca, sa febre, sa costiça, e a masquer. Eu tenho que ser o velhão. Não, um pofite. Um pofite aqui ó. Um pofite esse aqui rapaz. Mas é naca. Mas é naca, velho. Que eu moro em um ano pra abrir uns caracinhos, velho. Eca! Atencine, malacora! Atencine. 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 Nunca me encontre. Rapaz. Para. Copa Comunico. Hum. Hum. Cês vê! Minha última Copa Comunico. Eu fiquei aquecido. Eu vi o espaço e fiquei aquecido. E aí a espalha da canole, ó! mas que eu ponho na última, ó que eu ponho na última faz o Oscar eu faço que diga é que eu queria ponho na mãe e se dissuno mas eu faço o que, velho eu ponho aqui que eu faço o pau com esse amigo vamos pôr o ar, o meu carro é que são vamos na cara quem é que acorda é o melhor macaco os grupos são os mesmos acho que nem quem chocou acho que eu culpo pra meus crianças não, 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 não ninguém chocou não ninguém chocou uu é Oh Véz vamos chocá é muito excelência umalesho copo com o munco confesso pra vocês ele não é igual o Caff aqui e o chacau que fica chacando é assim ó e que você escolha a posição e bem as vezes para o que seja né é que a equipa não é que eu deixe eu nem sou nesse rapaz é o anime caraca e lá ó assim não sai cor ae 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 como sai cor assim hein mas sim Paracalco Paracalco Olha um choco aqui Cês querem que eu coloco? Caraca, eu fui imenso com o Paracal Cês querem que eu coloco esse choco? Cês querem que eu coloco? Caraca E pra preta, eu coloco a escova, véi Olha o cachemiro com o cão, hein Eles, hum Vai levantar essa casa, hein É o Capicão É o Capicão Já sabe Se o nem é mais de mazicar, eu finisuno Hum Feche Faz esse corpo pra mazicar Aê Boa Parabéns Ah, são assim Oh, são Eu sei o Pacão, ó Eu sei o Pacão Ó, eu vou trocar aqui no Queijo Cara, eu não sei o Pacão Ó Não, não, não Não, não, não Eu queria que você esculpe o Pacão Seu cox Ó, tem mais caquete, ó Eu quero que não Porque eu coloco no cois Porque O principal posição que eu coloquei Foi o cois Ó, meu Pacão, meu Pacão Ó Aqui eu não Não falei Eu suquei no cois E o cara também vai sucar no cois Isso é É muito raro o cara não sucar Tem um cachorro chorando aqui, pô Eu coloco a caça com o meu pai Aqui, só tem um cachorro Que é o Pops Nossa, eu coloco esse cachorro E o cachorro chorando aí Um mês pra eu me focar Pra minha casa, pô Eu vim ficar aqui um tempo Porque minha mãe mancou Pra fazer a nossa aquela lá Pra cuscar a nossa lá Provavelmente eu vou embora O mês que vem De Deus quiser Ó, pai É aqui, ó Nós Pequemos, véi Nós vamos pegar assim Na primeira Copa Comunca Com o canal, véi No primeiro jogo Se fosse o palco É o cavo E o primeiro Primeiro moco Com a Copa Comunca Nós vamos pegar assim Sabia que ia sucar Quem que que eu coloquei ele, né Ó, 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 ó Segue o Pescemeco Segue o Pescemeco, ó Ó, eu falei Eu falei Quem, 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 quem Passou Essa é Pesca, véi Vamos ver o nosso Vai, pode ver por aqui, ó Acha, Copa Escana, véi Pó, ô, ó, ó, ó Ah, aca, vem com ele fã, Cóstico Pocapoco, cala, hein Ó, 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 ó Já que eu ciência Por favor, eu quero Oco Opa Ah, finisuno Vai chorar seu sono aqui Olha, companheiro aqui Ah, ainda mais com essa mesmo Kakeu se cuncucou com esses moleques, véi Kakeu se cuncucou com esses moleques, véi Kakeu se suís Kakeu se cuncucou com esses moleques, véi Fazer os safados Hum Hanako, é ó Que xiano XS, Hanako Ó Pesca Ó Agora Eu tenho que pular no Oxi Mano Ó Cone um coixe Checo Deixa os pecos cair XI Cuncucou com o homem Não Que xiano couro se me cano Que xiano Ó xicâncucou Eu sei que esse físico Cacicando canse O oxi O oxi Já foi câncucou com esses Que xiano Mas ainda Agora não coixe Eu não Puesca Nenhum Hum 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 Que puesca Coixe Ha Adoro que ela se cai Nenhum Mas aqui vai no coixe Não tem como pai O cara Esquece Olha aqui ó Se me lupa muito Esse pé Esse aqui ó Sem esse pé Naca Tudududu Quero ver como Que casa afinal Olha Eu já ensinei Espanha de novo Me cola A copa Pra saca Que eu fiz Olha Eu já ensinei Espanha 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 Realmente Realmente Ó Nemar Caralho Que saca Aí Mas coquinha Que pô Fininho Cacete Poxa Que soco Que eu fiz Pai Cacau Que punhinho Véi Eu acho Que cala Cacau Que Calma Eu não Vou Queixar O coixe A1 CPC Não Vou Queixar O Que punhinho Vem Vem O Chaco Cissa Acaba De sair Com Cacau Vermelho Vai Cacau É Sonar Cacau Vai Acabar Mãe É Cacau Vai Ficar Aqui No Coixe Olha Pelo menos Não foi Cacau Um Né Descana Ali Não foi Cacau Um Que punhinho Que É Cacau Aparece Vai 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 Oh 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 Olha Son É Muito Fica A Mãe Velho Fica Com Uma Mãe kkk vamos abrir um pack parou galera se inscreve ai parou galera oh parou galera esse foi esse fico ai que é caco foi ai esse linho fico copa com munco kkk beleza eu já coloco um saco falou galera opa vou colocar um saco ai oh ou sim nem sabeu que é caco abre a caixa sacanaco foi de ai cadera nunca piquei e fui parou e aí e aí e aí e aí e aí